Fala pessoal, beleza? Espero que sim. Saindo aqui de Campinas, fui hoje na concessionária comprar um baú. É, comprei o baú original. Caro pra caramba. Mas eu não queria fazer gambiarra na moto. Eu não tava afim de mexer no suporte traseiro e nem... Fica fazendo furinho, igual os caras fazem pra colocar o jive. Aí você pega um baú jive aí bom, né? Aquele, acho que o Alltrack, sei lá que modelo que é. É... F3.5 e pouco, 3.5, alguma coisa assim, quase quatro conto. E esse aqui é quatro conto e é o original da Triumph, né? Que já serve na base. Então assim, caro, mas pelo menos já é um item original. Uso o miolo da chave da moto. E já era. Então não preciso ficar carregando um monte de chave. Eu esperava, né? Eu tive uma expectativa, deveria ter pesquisado mais a respeito. Eu esperava que esses baús da jive tivessem algum acabamento melhor, alguma cinta, alguma coisa. Mas é literalmente só alumínio. É só alumínio e encaixa na base da moto, né? Você vê outros baús aí, que nem o Alltrack, da Scam, que são baús aí nacionais. O Egea, o Live, que tem um acabamento interno muito mais interessante. E são bem mais baratos. Só que aquilo, né? Você não tem que ficar fazendo gambiarra na moto. E essa aqui, a vantagem, é que por ter um acessório original, ele tem a mesma garantia da moto. Então minha moto tem três anos de garantia, o baú tem três anos de garantia. Eu não sei que tipo de problema que pode dar num baú, né? Mas se der, a gente aciona a garantia pra ver se resolve. Essa é a vantagem de comprar acessórios originais na concessionária. O volume dele é bom, 42 litros. Eu tava em dúvida se eu pegava o Top Case ou se eu comprava os baús laterais. Eu achei que o Top Case eu ia fazer um uso maior. Então optei em pegar o o Top Case mesmo. E é isso, né? Referente a moto. Deixa eu subir a bolha aqui. Referente a moto, sensacional, né? A moto, agora que eu já posso rodar até 6 mil giros, a moto. O desempenho dela muda bastante. Já dá pra andar até mais de 160. E aí você começa a entender melhor o funcionamento desse motor aqui. E vai se familiarizando mais com a moto. Mas esse vídeo aqui é pra falar de baú. É outra coisa que eu achei interessante. Eu não coloquei nada no baú ainda, mas ele não tem bateção. Eu lembro que eu tive um baú que eu comprei pra minha primeira Tiger 800, que não era original, e ele fazia muito barulho. Esse aqui não. Esse aqui você não escuta barulho do baú chacoalhando, nada. É perfeitinho. O encaixe fica certinho. É fácil de encaixar, fácil de abrir. Então, sei lá. Tem que analisar bem, né? O quanto compensa pagar. Eu não tenho experiência pra falar de outros baús. Acredito que os caras tenham soluções aí pra eles não ficarem fazendo barulho. Mas achei nesse ponto aqui muito bom. E como essa base aqui da Tiger, ela tem um jogo, né? Pra poder acompanhar a inclinação da moto. Então, esse baú aqui tá dentro do projeto. Essa moto aqui não é pra achimar com esse baú. Não é pra acontecer nada. Vamos testar. É, o que dá um nem balanço. Então é isso, pessoal. Comprei o baú original. Depois eu vou filmar ele pra vocês com mais detalhes. Agora eu tô na pista. Caro pra caramba. Mas eu achei mais sensato comprar um item original. final. Beleza? Então é isso, aquele abraço. Fui.